Bom dia, pessoal. Hoje eu quero estar mostrando resultados das minhas orquídeas após algumas chuvas, com esse calor extremo. Coisas boas e coisas ruins que podem acontecer. Então, acompanhe até o final que eu vou estar mostrando pra vocês. Vamos começar aqui com as coisas boas. Orquídea que estava bem debilitada, já começando a se recuperar. O fator que contribui bastante pra isso é a umidade ambiente, que fica favorável pro enraizamento, pra brotação. Olha as folhinhas novas saindo aqui. Já tem raizinha também. Olha aqui, que resultado maravilhoso, gente. Muito enraizamento, vocês vão observar nas orquídeas de vocês, que pegam chuva, que fica no tempo, tá? Enraizamento e brotações. Nesse período, isso acontece demais e é uma coisa maravilhosa. A gente ama, né? Na verdade, a gente ama ver as nossas orquídeas brotando e enraizando. Quero que vocês vão observando a minha forma de cultivo, tá, pessoal? Não é simplesmente pegar a sua orquídea e colocar na chuva e deixar ela lá. Ela precisa estar num cultivo adequado pra que elas possam receber chuva. Sempre falo isso pra vocês nos vídeos. Por isso que aqui o meu cultivo é caixa pôr de madeira, tronquinho, vaso de cerâmica com pouco substrato. Vocês podem ir vendo aí que em todos, praticamente todos os meus replantes, tem um pouquinho de esfagno. E isso daqui é bem simples pra eu tá retirando quando eu achar que houver necessidade. Então, eu observando que o clima tá muito úmido, eu posso simplesmente chegar aqui e tirar o esfagno que eu coloquei na minha orquídea, tá, pessoal? Olha essa daqui que coisinha linda, se desenvolvendo muito bem. É uma sofronite maravilhosa, ó. Eu acoplei ela em outra madeira e ela já tá, ó, bem enraizadinha aqui. Aqui, ó, eu vou começar agora a mostrar o que pode acontecer de ruim, ó. Tá vendo essas pintinhas? Isso daqui é causada pelo excesso de umidade. E as que mais sofrem são as phalaenopsis, tá? Por isso que eu acabei retirando algumas aqui de dentro do orquidário, pra não ter essas pintinhas pra me manter o vegetal mais bonitinho. Mas, não tirei todas, tá? Tem aquelas que vão ficar aqui. E eu vou tá mostrando, sempre atualizando o resultado delas pra vocês nesse período de chuva. Olha, olha, enraizamento começando. São replantes recentes. Essas aqui, ó. Tá vendo? Essa de cima tá bem bonita. Olha aqui essa. As pintinhas. Isso aqui é o trato, pessoal, com extrato de própolis e água oxigenada. É bem simples. É só passar sobre a manchinha. Olha como que seca. Pode até fazer uns furinhos, onde tá manchado, passar água oxigenada pura. Ou o extrato de própolis, tá? Que ajuda demais. Olha que linda. Pouco substrato. Esse é o segredo pra você cultivar, sim, cachepô. E na madeirinha, não tem erro, tá? Pra cultivar elas em local que pega chuva. Elas vão se desenvolver muito bem, tá, gente? Com as catleias, o mais comum de acontecer é isso daqui. Ela começa a empreitear as folhas. Às vezes, pode apodrecer um brotinho novo. Isso é comum também na época de chuva. E aqui, ó. Quando eu observo esse tipo de problema aqui, eu corto. É só cortar e passar uma canela, um extratinho de própolis. E tá ok a orquídea. Mas isso acontece, tá, gente? Isso é coisa que acontece no período de chuva. Mesmo estando nesses cultivos que eu estou mostrando pra vocês. Porque o calor tá demais. Aí, chuva e calor. O fungo, ele pode se instalar nas nossas orquídeas. Estando ela aí nos melhores cultivos. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Vou finalizando aqui com essa floração. Ó, esse daqui também tá lindo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um ótimo dia. Fica todos com Deus. E até a próxima.